O item de número 52, em que há pedido de sustentação oral, processo número 48500-0061-29-2012-69 Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas CEMIG Geração e Transmissão SA, CEMIG GT, Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA, Miletronorte e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, em face da resolução homologatória número 1395 de 2012 Relator, diretor Julião Silveira Coelho Contra a resolução homologatória 1395 de 2012, a qual estabeleceu as receitas para as concessionárias de transmissão cujas concessões foram prorrogadas com base na medida provisória nº 579, a CEMIG GT, a Eletronorte e a CETEP interpuseram o recurso Consultado, a SRT opinou pelo deferimento parcial dos pleitos da Eletronorte e da CETEP ao relatório A sustentação oral será feita pelo Sr. Walter Miller, representante da Eletrobras Eletronorte Bom, boa noite, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário Vou ser bem breve, vou iniciar com uma breve cronologia dos fatos Então, a portaria MME nº 579 de 2012 definiu as rápidas das concessões de transmissão passíveis de prorrogação conforme estabelecido na MP 579 de 2012 A nota técnica nº 195 de 2012 da SRT, que embasou a resolução homologatória nº 1395 apresentou o rateio das rápidas estabelecidas pela portaria MME nº 579 O recurso da Eletronorte apresentado contra essa resolução homologatória nº 1395 solicita a revisão da base de ativos para fins de estabelecimento da rápida adequada A nota técnica nº 106 da SRT, que está sendo utilizada agora e embasa o voto do diretor relator Ela recomenda a inclusão, exclusão e renomeação dos ativos elétricos bem como o re-rateio da parcela de receita correspondente No nosso recurso, nós solicitamos que sejam considerados na deliberação dessa diretoria os seguintes pleitos Sejam estabelecidas as RAPs para os ativos incluídos no anexo 1 da nota técnica nº 106 Que seja recalculada a receita dos ativos que tiveram as nomenclaturas alteradas de acordo com os respectivos valores de potência, tensão e outras características Que seja calculado o valor da indenização para os ativos de RBNI incluídos e ou alterados pela nota técnica nº 106, 2003 da SRT Que o rateio da RAP seja realizado já considerando os acréscimos dos módulos inseridos E que seja recalculado o valor da indenização da RBNI Nosso entendimento não é razoável que se proceda apenas o re-rateio da receita da eletronauta Estabelecido na portaria nº 579, é o que está sendo proposto Que a gente verificou no voto e na minuta de decisão já da diretoria É imprescindível o recalculo do valor da base de ativos utilizados para fins de indenização Considerando os ativos ora incluídos Aqui a gente fala de indenização porque na verdade a definição da RAP foi toda baseada em valores Que foram definidos lá na portaria 579 Que tratava de valores de indenização e também de cálculo de receita Então a gente está pedindo isso, eu verifiquei que também no voto Aliás na nota técnica não disse que seria esse o momento Aliás disse que não seria esse o momento para se discutir essa questão de indenização Mas eu acho que a gente tem que retroagir sim porque nós estamos incluindo vários módulos Que não existiam na época que a ANEL considerou para fins de valoração desses ativos Então elas não constavam lá da base anteriormente utilizada Que definiu essa indenização Os ativos autorizados anteriormente a emissão da resolução homologatória 395 Já energizados à época Que eram provenientes de sistemas isolados Ou seja, sem receita E não considerados no cálculo da indenização e da RAP Esses sim deverão ser considerados como uma nova RBNI Com estabelecimento de receita para remunerar os investimentos e a prestação do serviço de OIM Essas são as nossas considerações Muito obrigado Procuradoria Assim, trata-se de matéria de competência de regulação da ANEL Inserta no artigo 3º, inciso 19 da lei 9.427 E foi examinado sob aspectos de legalidade pela Procuradoria à minuta E está em condições de ser deliberado pela diretoria A resolução homologatória 1395 de 2012 Homologa o rateio pelos respectivos ativos de cada concessão Da RAP publicada na portaria MMS 579 de 2012 Ao requerer que a RAP estabelecida na referida portaria seja alterada para 168 milhões A CMIG GT se insurge contra os valores de RAP definidos na portaria E não contra a metodologia de rateio que embasa a resolução homologatória 1395 Motivo pelo qual seu pleito não deve ser conhecido A Eletronote, por sua vez, requer a revisão da base de ativos considerada pela ANEL para o rateio de sua RAP Base essa que, de fato, deve passar pelas alterações Inclusão, exclusão e renomeação Recomendadas pela SRT conforme os anexos 1 a 3 da nota técnica 106 de 2013 O pedido de recálculo do valor da indenização estabelecido para os seus ativos de transmissão Em função dos módulos não considerados Por não fazer parte do escopo da resolução homologatória 1395 Também não deve ser conhecido A semelhança do pleito da CMIG Que é uma insurgência, na verdade, contra os valores definidos em portaria Já a CETEP solicita que seja considerado no rateio da RAP Das instalações autorizadas após 31 de maio de 2000 O VNR já homologado pela ANEL e não o descrito na nota técnica 208 de 2012 da SRT Conforme ressaltado pela SRT Os custos de OIM para efeito de estabelecimento da RAP São definidos como um percentual do valor do investimento inicial Estimado pela ANEL com base no banco de preços Essa metodologia vale tanto para o valor teto nos processos licitatórios ou reforços autorizados Quanto no processo de revisão dos contratos de concessão das transmissoras Com efeito, o rateio da RAP estabelecido na portaria Foi realizado pela distribuição ponderada do VNR de cada instalação De maneira que instalações equivalentes sejam remuneradas com receitas equivalentes O que não seria alcançado caso fosse adotado o VNR estabelecido em períodos distintos E calculados por metodologias diferentes Requer a CETEP ainda a correção da lista de módulos dos equipamentos Apresentada na nota técnica 215 considerada no rateio da RAP As edificações foram analisadas caso a caso Após o que identificou-se a necessidade de algumas correções As quais encontram-se listadas nos anexos 1 a 3 da nota técnica 106 de 2013 A propósito do pleito de que sejam incluídos os adicionais de receitas Decorrentes das atividades de OIM que lhe foram transferidas Cabe registrar que a análise de adicionais de receita é realizada em processos específicos Sem que seja o escopo da resolução homologatória 3.95 Os pleitos 4 a 6 da CETEP referem-se respectivamente ao VNR das instalações Pertencentes às suas subestações compactas, blindadas e isoladas ASF-6 De suas linhas de transmissão subterrâneas E dos bancos monofásicos de reatores de linha E-barra Requer a CETEP que tais VNR sejam recalculados Por quanto foram consideradas a subestação como convencional As linhas de transmissão como convencionais E os bancos de reatores como unidade monofásica com a potência total do banco De fato, conforme ressaltado pela SRT O VNR desses equipamentos foi calculado equivocadamente Motivo pelo qual os pleitos 4 a 6 devem ser acatados O que implica em cálculo de novo VNR para cada um dos equipamentos E o consequente re-rateio da RAP Conforme demonstrado na nota técnica 106 de 2013 ALEGA CETEP que no cálculo do VNR de sordem de transmissão De 230 a 345 KV Foi considerado respectivamente apenas 1 e 2 condutores por fase Quando na realidade algumas dessas linhas possuem 2 e 4 condutores por fase respectivamente Quanto ao ponto Deve-se ter presente a metodologia estabelecida na nota técnica 195 de 2012 Mediante a qual foi estabelecido que para cada nível de tensão Foram estabelecidos dois padrões de linha de transmissão Um de circuito simples e outro duplo Considerando os parâmetros mais frequentes em cada nível Cabe registrar que o VNR para linhas de transmissão aéreas É calculado com base nos parâmetros mais frequentes em cada nível de tensão E não em características individuais de cada linha de transmissão A CETEP solicita que o VNR Dos módulos de infraestrutura geral e de suas substações Seja recalculado de modo a considerar a localização geográfica E a constante valorização dos terrenos Ocorre que o VNR das instalações para fins de rateio da receita estabelecida pela portaria Foi calculado a partir do banco de preço O que reflete o custo médio Com possibilidade de haver preço abaixo ou acima da média Ademais, o serviço público de transmissão Observe o regime de serviço pelo preço sob a égide O qual não há garantia de repasse de efetivo custo Em relação ao rateio da RAP da CETEP Em função de dois módulos de linha que foram equivocadamente considerados nos cálculos Os devidos ajustes serão tratados na forma de parcela de ajustes Na receita do ciclo 13-14 Por fim, cumpre registrar que não faz parte do escopo Da resolução homologatória 13-95-2012 O pedido de reconhecimento de custos relativos à RAP Associados à transferência de seis chaves seccionadoras Na subestação Assisa-Eletro-Sul Tema já tratado no processo 39-11-2010 Disposto que considerando que considera o processo em tela Eu voto por não conhecer do recurso interposto pela CEMIG Conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Eletronorte A fim de alterar a base de ativos considerada pela ANEL para o rateio de sua RAP Conforme os anexos 1 a 3 da nota técnica 106-2013-SRT E conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CETEP A fim de alterar a base de ativos considerada para o rateio de sua RAP Conforme os anexos 1 a 3 da nota técnica 106-2013-SRT Recalcular o VNR das instalações pertencentes às suas subestações compactas Blindadas e isoladas à SF6 De suas lentes de transmissão subterrâneas E dos bancos monofásicos de reatores de linha e de barra Excluir do rateio da RAP da CETEP os dois módulos de linha da CESP Que foram considerados no cálculo é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Procamos que o diretor decidiu então por conhecer o recurso interposto pela CEMIG-Geração e Transmissão CEMIG-GT Conhecer Parcialmente dar parcial provimento ao recurso interposto pela Eletronorte No sistema do voto do relator Conhecer Parcialmente dar também parcial provimento ao recurso interposto pela CETEP No sistema do voto do relator E recalcular o VNR das instalações pertencentes a suas subestações Compactas, blindadas, isoladas a SF6 Suas linhas de transmissão subterrânea E dos bancos monofásicos de reatores de linha e de barra E por último excluir o rateio da RAP da CETEP Os dois módulos de linha de companhia energética de São Paulo CESP que foram consideradas no cálculo Próximo item